Quem arrebentou também foi o Ramon Schneider, não foi isso? Que é outro que tem uma energia essa vez. Lá nas alturas. Gravação de DVD. Novo projeto vindo por aí. É assim, né? Vai rolar lindo. E rolou mesmo, viu, nesse fim de semana. Agitou o público lá em Cabedeiro, no Louvina. Projeto lindíssimo, a gente deseja todo sucesso. E que energia, Ramon Schneider. Tô louca pra conferir esse projeto. Vem aí também, mais um projeto. Eu vi. Eu fui curtir um show de Ramon Schneider falando das participações. E olha, ele levou o público à loucura. Inclusive até dancei, me arrisquei. A gente sempre tá encontrando com ele em algum lugar. Então é eu que tô... É, você que tá fugindo da escala de trabalho. Eu também acho que você queiu em direta, assim? Esqueci de perguntar pra Bertinho se às vezes ele mudava ali a escala, fugia da escala. Olha só o tamanho RH, que depois eles entram em contato com ele. Olha, Denis, tá trevido, né, você? Não achei. É isso aí. Ó, a gente tem um trechinho aí do Ramon Schneider que falou com a nossa equipe. Vamos rodar. Rolou lindo. A gente fica assim, ó. Não é de nervoso. Talvez seja um pouquinho pra, sabe, pra ver que deu certo, esperando que dê certo, etc. Mas na verdade, no fundo, são três coisinhas. Muita alegria, gratidão a vocês que fazem o projeto Ramon Schneider completar anos e mais anos. Temos aí um pouco mais de dez anos, graças a Deus, nossas famílias e a vocês. Terceiro e não menos importante, a gente tá em casa, tá na terra. João Pessoa, Cabedelo, Paraíba, sim senhor. Então, assim, é um mix de gratidão, alegria, satisfação e claro, todo mundo muito abençoado. Muito abençoados por Deus e por toda a energia positiva que nos rege. Você pegar um projeto, tentar fazer um projeto com dez, doze faixas, vários blocos, vários medleys, ou poporri, como queiram chamar. Tentar extrair o supra sumo do axé é impossível. Foi o que a gente fez. Tem 300 milhões de axés, sucessos. A gente foi enxugando, foi enxugando e colocamos nesse projeto de audiovisual os axés retrô que tem a ver com o Ramon Schneider e vocês. Tem aquele axé que funciona muito em Salvador, talvez aqui o pessoal não pule tanto. Tem axé que pula muito aqui em qualquer canto do Brasil. Então a gente fez esse mix, quebramos muito a cabeça. Um beijo pra minha banda, pra minha produção, pra família Ramon Schneider. E conseguimos colocar assim, do nosso jeito, os axés que tem mais a ver com o João Pessoa, com o Cabedelo, com a Paraíba, com esses dez anos de axé retrô. Olha aí, que projeto. Dez anos de axé, né? Dez anos de axé retrô. Ele veio com esse projeto axé retrô. Tô muito feliz por esse sucesso todo. Ramon merece muito, sempre esforçado, sempre com novidades na carreira, não é? Pois é, extraindo tudo do retrô ali, do axé. Sempre rolando lindo por aí. Sempre rolando lindo.